Hoje eu vou te ensinar como fazer chips salgado e doce de cenoura que fica super crocante Pegue 4 cenouras e um descascador simples para legumes A minha cenoura é orgânica, então eu só lavei com uma escovinha e depois higienizei Pegue o descascador e passe na cenoura como se você fosse descascá-la Mas vai fazendo isso até acabar com toda ela O resultado serão fitas bem fininhas Repita esse processo com as outras 3 cenouras Em uma forma, coloque metade da cenoura, adicione 1 colher de sopa de azeite, 1 colher de café de sal e a erva que você preferir Eu estou utilizando o alecrim fresco Agora dê uma boa misturada para que todas as cenouras peguem o tempero E espalhe bem as fitas pela forma Para a versão doce, pegue uma forma, coloque metade da cenoura, adicione 1 colher de sopa de óleo de coco, 1 colher de sobremesa de canela em pó e misture bem para que toda a cenoura pegue o tempero E agora espalhe bem as fitas pela forma Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos, mexendo na metade do tempo E é isso! Tá pronto! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Se inscreve no meu canal! Dois vídeos novos por semana pra você! Obrigada por assistir e até a próxima!